Bom pessoal, vou fazer mais um vídeo, hoje estou com uma pistola aqui de Airsoft, então ela dispara aqui as bolinhas de plástico calibre 6mm e essa aqui é movido a Green Gas, então como dá para ver aqui é uma KWA, é uma pistola da KWA, é uma bereta, é uma bereta da KWA, uma M9, então aqui vem no manual, com o adesivinho da KWA, aqui ó, certificadozinho, vou deixar aqui de lado, vem e acompanha aqui ó, um óleo de silicone, um pouquinho de óleo de silicone, a chave aqui para fazer a regulagem do hop-up e umas bolinhas de teste, tá, vou tirar a pistola aqui da caixa, olha que pistola pesada que é isso, pistola pesada, as beretas né, elas já são pistolas full metal né, elas já são pesadas, mas essa aqui quando eu peguei na caixa aqui, deu para ver que ela é bem pesada mesmo, eu não sei nem explicar, mas só de pegar aqui, dá para ver que esse metal dela aqui é um metal diferenciado viu, caramba, como que, não sei nem explicar como que eu senti isso, é um metal, cara, KWA né, KWA é uma marca bem conceituada, para quem conhece, para quem já está no mundo do Airsoft há um tempo, sabe que a KWA é uma marca né, que é sinônimo de qualidade né, então é uma excelente marca, olha só que bacana, ela tem aqui as marcações né, vem com essa marcação aqui, é, da KWA, M9 Tática, o calibre 6mm, numeração de série individual, ela é toda em metal, é um metal que eu não sei cara, assim, eu não sei explicar, mas parece ser um metal, só de pegar aqui deu para ver que parece que é um metal diferenciado né, é, o grip do cabo dela é polímero né, para deixar aqui a pegada bem firme, ela tem aqui, ela tem aqui alça e massa de mira fixos, no sistema Tridot, para auxiliar avisada, ela tem todas as travas funcionais, tem o zarelo aqui em metal, ela vem aqui com, né, um, 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 um negocinho aqui da KWA, ela tem o blowback, ó, ela para aberto quando cava bolinha, ela tem, ó, ela tem uma folga, mas é muito pouca, ó, comparado com as outras marcas né, Ela tem aqui o retém do magazine Aqui é o magazine dela que é em metal Capacidade para umas 25 bolinhas Coloca o gás aqui embaixo Uma pistola GAS Blowback Uma pistola GBB É um magazine que dá para ver que é um pouco diferente O formato aqui, principalmente aqui do Esquecido do Maglip Então provavelmente não é compatível com outras marcas Depois quem souber aí é só falar Olha só, ela tem aqui o retém do ferrolho A alavanca de desmontagem A trava do gatilho Olha, ela tem o decoque O decoque é justamente isso A pistola está armada Está pronta para atirar Você trava o gatilho dela O cão volta para a posição original sem efetuar o tiro É uma trava ambidestra Para canhoto e para destro Você destravou a pistola Você pode disparar na ação dupla Ou puxando o cão aqui E efetuar o tiro Então muito bacana essa opção Na verdade, para quem acompanha meu canal Já viu que eu fiz um vídeo desse modelo Acho que uns 4 ou 5 anos atrás E eu nem lembrava Das funcionalidades dela Então vamos aproveitar que chegou aqui Vou fazer um vídeo mais atual E eu estou relembrando Junto com Ao mesmo tempo que estou fazendo um vídeo aqui Uma pistola que tem uma qualidade Realmente Só de pegar Eu não sei nem explicar Mas só de pegar Dá para perceber Dá para sentir Que é uma pistola Olha aqui Ela não tem aqueles jogos Você balança Você chacoalha Não faz aqueles barulhos O magazine pode ser que sim Porque isso aqui não tem como Faz, mas é bem menos Olha Quase não faz Porque geralmente As pistolas de outras marcas Quando você coloca o carregador aqui O magazine Na pistola Você balança Ele tem um pouquinho de folga Que é normal Mas essa da KWA Ela é bem firme mesmo Então você vê que é diferenciado E dá para ver aqui nas travas também Não sei se dá para perceber no vídeo Mas parece que a qualidade do material Realmente é outra Bom, vamos lá Ela tem aqui Ela veio com a pontinha aqui Eu acho que é pintada Eu não sei se é pintado Se isso aqui sai Realmente eu não sei Ela não tem rosca Para colocar aquelas pontinhas rosqueáveis Pelo menos aqui A princípio Que eu estou reparando Mas isso aqui Por lei tem que ter Então Tem que ter Não tem o que falar Não tem como discutir Então ela já veio com a pontinha vermelha É claro Se você quiser colocar um outro Alter Berro aqui Da própria KWA Pode ser que o outro Um outro Um Alter Berro que vem de separado Da própria KWA Venha sem ser pintado Né? Mas eu recomendo deixar assim Né? Porque é lei Então, né? Vamos seguir É... Só a pistola 790 gramas Só o carregador 278 gramas Os dois juntos Sem gás e sem bolinha 1,70 kg Praticamente Com gás e com bolinha Deve chegar próximo de 1,100 kg Né? Que é um peso considerável Né? As pistolas Beretta Né? Eu sempre falo isso São pistolas robustas Que na mão aqui Tem uma pegada muito legal Né? Imagina você apontar isso Aqui no jogo de ar-soft Para uma pessoa O cara só de ver Né? Uma pistola desse porte Aqui já Não vai querer tomar Um tiro dela Né? Então é uma pistola Que realmente Ela tem o trilho Aqui picatinny Né? Para colocar um laser Uma lanterna Tá? E é isso Né? Eu já falei das travas Já falei do decoque Né? Ah vamos fazer a desmontagem Primeiro escalão Se bem que a A regulagem do hop-up dela É por fora mesmo Não sei se vai dar para ver no vídeo Mas tem essas catracas aqui Ó Onde está meu dedo Tá vendo? Tem uns dentes E aí com essa chave aqui Vou tirar aqui do plástico Vou fazer rapidamente Para o vídeo Olha até marcou aqui Eu encostei Ele me mordeu aqui Esses dentes Aqui ó Tá vendo? É Tem aqui os dentes também Ó Na chave ó Que Você encaixa Nesses Por aqui ó Por cima Você vai girando aqui Para cima ou para baixo Ele vai fazendo a regulagem do hop-up Então é bem interessante Porque você não precisa Ficar tirando o slide Para fazer a regulagem do hop-up Você já faz aqui Né? Por aqui por cima mesmo Pela essa abertura Regula a tira Vê como que está Vai regulando E é uma regulagem bem fina Né? Porque essas regulagens Aqui de catraca São aquelas regulagens Que não se perde Facilmente Né? Porque com a vibração A vibração do blowback Né? Geralmente Vai perdendo Né? É A regulagem Porém Essas regulagens Que são dessa forma É uma regulagem bem fina Né? Bem precisa Então provavelmente Além da qualidade De acabamento O desempenho Né? Dessas pistolas Da KWA Posso falar Que tem um desempenho Acima da média Tá? Então para fazer Aqui a desmontagem É só apertar o botão Aqui Sem o carregador inserido Girou a alavanca Desmontagem Para baixo O ferrouro já sai Para fazer a limpeza E a lubrificação Tem acesso Tem acesso aqui Ao nozzle A guia de mola A mola recuperadora O cano Outer berro E é isso E é isso Para fazer a montagem É só fazer o processo Inverso Colocou no trilho Volta ele Até o final Deixa eu voltar aqui Peraí Vamos colocar aqui Encaixar no outer berro Então encaixa certinho Dela aqui É bem simples De fazer Colocou aqui Já está encaixado Vamos fazer com calma Com carinho Com calma Com carinho Tranquilidade Deixa eu ver se eu conseguir Montar aqui De novo Sem Sem escapar nada Deixa eu ver se eu encaixei Certinho Peraí Tá Encaixei certinho Tá certinho Sem cortes O vídeo aqui Sem cortes Opa Aí ó Retinho Coloquei aqui Opa Peraí Deixa eu encaixar aqui Agora Vamos ver Tá quase Por que não está encaixando Aí ó Agora sim Coloquei para trás Voltei aqui Encaixou novamente Tá Então é isso Está com um pouquinho De óleo Nossa aqui já vem Já vem de fábrica Esses óleos aqui Para manter a pistola Com essa camada De proteção Vamos fazer aqui A cronagem Vamos lá Para o que interessa A cronagem É sempre com bolinha De 020 Essa aqui não dá Para pôr por baixo Como eu gosto Quando tem uma abertura Mais larga Essa aqui Eu vou ter que colocar Por cima Vou colocar dessa forma Colocar por cima Aqui ó Só encaixando aqui Ela já vai Não tem Opa Eita Aqui ó Não tem segredo É só Colocar por cima Aqui ó Colocar mais Vamos ver se vai colocar Com o speed loader Para facilitar Maravilha Pronto Resolveu o problema Coloquei aqui Vou colocar o gás O gás Sempre com uma gás De ponta cabeça Eu já falei Que a gente está No inverno Então a temperatura Aqui está um pouco Mais baixa Do que o normal Em temperaturas baixas Essas pistolas a gás Tem um desempenho Um pouco inferior Comparado Com ambientes Mais quentes Então vamos Colocar aqui A minha caixinha De apoio do crono Vou ligar o crono A proteção já está instalada Estamos em um ambiente Totalmente seguro Dar uma organizada aqui Vamos colocar aqui Eu já coloquei uma gazinha Eu vou fazer a ação Dessa forma Fiz a ação Ih, está sem um carregador Aí não vai né Colocar o carregador Na pistola Fazer a ação Olha lá Entrou a bolinha no cano Vou mostrar o decoque Na prática Então já está armado Só apertar o gatilho Que vai disparar Então o que eu vou fazer aqui Travei o gatilho O cão voltou Para a posição original Sem efetuar o tiro Olha que legal E aí o gatilho Fica, não aciona Destravei ela Agora sim Eu posso atirar Na ação dupla Ou eu puxo o cão Aqui Como já tem uma bolinha Na agulha Como se disse No cano É só agora apertar E já vai disparar O crono já está conectado Aqui O crono já está ligado E vamos efetuar o tiro Aqui Vamos ver Então o primeiro disparo Caramba Olha a pancada Que dá Essa bereta Da KWA Ela faz um barulho Bacana E uma pancada legal 398 FPS Com 1.47 Joules Isso porque A gente está No inverno Cara 398 Quase 400 FPS Com uma pistola Dessa aqui Me surpreendeu Porque eu acho que A única pistola Que chegou Mais ou menos Um pouco mais que isso De Green Gas Pistola de Airsoft Foi a Desert Eagle Foi a Desert Eagle A Desert Eagle A 0.50 Então essa beretinha aqui Pelo menos o primeiro tiro Me surpreendeu Cara Olha O barulho E a pancada Que dá essa arma 394 FPS 1.44 Joules Está mais forte Está mais forte Que muito rifle De Airsoft Você tem coragem De tomar um tiro Dessa pistola Aqui no CQB O pessoal fala Que pistola É para atirar de perto Mas está forte Olha aqui 391 FPS 382 368 374 347 360 364 331 327 E 319 Olha só Parou aberta Porque acabou As bolinhas E realmente Aqui ó 12 tiros 319 FPS Chegou a Menos de 1 Joules Mas olha a média Da pistola 360 FPS Em 12 tiros Chegou a Chegou a Quase 400 FPS Os primeiros disparos Até o Até o Sétimo Até o Oitavo Até o Nono Até o Nono Disparo 360 350 FPS Realmente É uma pistola Forte Aí ó KWA Realmente É uma Coisa Diferenciada Então tá Aqui ó Que bonito KWA M9 Os dentinhos Do Hop Up É uma pistola Diferenciada Realmente Viu Então pra quem Gosta De Pra quem Procura Uma pistola De qualidade Claro Todas as outras Marcas Tem a sua Qualidade A sua Peculiaridade Vamos dizer assim Mas realmente A KWA É Diferenciada Tá Tanto no FPS que a gente Acabou de ver E provavelmente No desempenho Por causa da Regulagem do Hop Up Que é Uma regulagem Bem Fina E é isso Tá aí Uma M9 Da KWA Registrando aqui Um vídeo mais atual Dessa pistola Aqui Tá disponível Pra venda No site Qualquer coisa Pode me chamar No WhatsApp Que tá na descrição Do vídeo Tem meu Instagram Também Me segue lá Tem o site Também Tá tudo Na descrição Do vídeo Tamo junto E até a próxima